Música Eu queria que você pensasse comigo em tudo que nós conhecemos sobre a história do Evangelho, principalmente no comecinho ali. Eu queria que você imaginasse a alegria no coração de Deus. Música Ao descer na terra, criar Adão e Eva, criaturas seitas de si mesmo, dado vinda com seu próprio fôlego, feito do bairro e começando a viver ali. E imagina que a alegria no coração de Deus ia ser latente quando ele descia no jardim todo dia para ver esse povo. E viam eles ali, viam a criação perfeita dele, o manifesto ali. Música Mas por escolha nossa, por escolha do homem. Nós pecamos. Nós saímos fora. E imagina que Deus sentado na sua glória no céu, começou a pensar e falou, cara, eu tenho que dar um jeito de salvar essa criatura que eu criei. E Deus começa a imaginar e eu vou lá o plano, o plano já estava bolado, porque o cordeiro já havia sido preparado. Mas Deus pensando e falando, cara, eu vou dar Jesus. E Deus quando começa a pensar em Jesus, imagina que Deus fala, legal, eu tenho que fazer ele nascer. De onde eu vou fazer esse cara nascer? E ele começa a pensar, começa a fazer. E aí vem, o povo começa a crescer, vem a Caimão Bel, tem homicídio, vem Enoque. Ah, não, 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 a gente conhece a história. Noé, chega na geração de Noé, está tudo perdido de novo. E você imagina o coração de Deus. Toda a semente de Adão e Elas se corrompeu. Adão e Elas não tem só Caimão Bel, sétimo, é uma pancada de filho. Caim matou Abel, mais sétimo, todos os outros. Eram para ter sido direito. E aí passa alguns anos, a gente vê que o mundo está todo corrompido. Que Deus olhando dos céus para a terra, Deus não consegue achar um homem. Achar um, achar uma erra. Imagina, o coração de Deus tem que olhar e falar, puxa, vou ter que destruir a criação. Vou ter que pegar, mandar um de novo e começar do zero. E o enfoque aqui não é você pensar no homem, é você pensar em Deus. É você pensar no que Deus sentiu. De ter que mandar o dilúvio e destruir metade do mundo. Eu tenho certeza que isso não gerou um prazer no coração dele. Eu tenho certeza que não foi uma coisa que Deus olhou e falou, poxa, é legal, não destruiu o homem. Não! Deus deve ter tentado segurar até o último momento. Eu sou o Moisés, dá 100 anos. Se eu demorar 100 anos, para ver se alguém mais vai. E quem foi? Deus destrói o mundo e sobra só o Moisés. E depois disso tudo, talvez Deus olhe e falou, é. Começado de novo, agora vai. Eu passo mais um pouquinho de tempo e está tudo perdido de novo. Mas Deus sabia que existia um que não se corromperia. Deus sabia que existia uma esperança para a raça humana. E por essa esperança, Deus continua investindo no homem. Para que Jesus Cristo pudesse se manifestar. E aí nós sabemos que a história vai crescendo, o mundo se povoa de novo e fica grande e tal, tal, tal. Deus acha Abraão. Deus está através de Abraão, vai fazer uma grande nação. E cara, Deus investe nisso. Deus investe pesado no homem. Pela terceira ou quarta vez, já Deus está investindo no homem. E Deus começa a pegar Abraão e formar uma grande nação de Abraão. Deus começa a fazer de Abraão, começar a crescer, crescer, crescer. E vai lá Isaac, Isaú, vai os doze, vai para lá no Egito. Fica quatrocentos anos no Egito. Cara, imagina a agonia no coração de Deus. Aí ele sempre olha e fala, o povo ficou quatrocentos anos cativo. Imagina Deus olhando quatrocentos anos cativo e falando, eu não posso libertar ainda. O povo clamando, rondaçando. Ainda não é a hora. Porque uma nação tem que ser formada em dentro. E a nação é formada. Esses dias eu estava fazendo a conta. São seis ou sete gerações que passam dentro desse período aí. Mas Deus consegue formar essa nação. Deus forma. E chega a hora de Deus libertar. E Deus se mostra para esse povo. Como nunca antes se mostrou para ninguém. E esse povo. Cospe na cara de Deus. E esse povo. Desagrada a Deus. E esse povo. Segue. Pelo seu próprio caminho. Pela sua própria vontade. Pelo seu próprio querer. Não precisa abrir. Eu vou ler aqui. Passaram sete anos. Cinco meses e dez dias. Cinco meses e dez dias. Desde que os israelitas haviam sido levados para o cativeiro. Então alguns líderes vieram falar comigo. Para saber a vontade do Senhor. Eles chegaram. Sentaram na minha frente. E o Senhor falou comigo e disse. Homem mortal. Diga aos líderes. Que o Senhor está dizendo isso. Vocês vieram para saber que é a minha vontade. Não é? Pois eu juro pela minha vida. Que não deixarei que vocês me perguntem nada. Sou eu o Senhor quem está falando. Homem mortal. Você está pronto para julgar essa gente? Então a julgue. Faça com que eles. Lembrem das coisas ergonhosas. Que os antepassados deles deram. Diga tudo o que eu o Senhor estou falando. No dia em que escolhi o povo de Israel. Fiz com eles uma promessa a eles. No Egito. Mostrei a eles. Que eu era e disse. Eu sou o Senhor. Você imagina Deus com o maior cuidado. De pai. Falando. Cara, vocês sofreram até aqui. Mas ó. Eu sou teu Deus. O Egito tem Deus. Mas ninguém tem Deus como eu. Ninguém tem Deus como vocês têm. Ninguém é Deus como eu sou. E Ezequiel 20 inteiro. É Deus se lamentando. Falando. Eu estava pronto. Para fazer o povo sentir a minha ira ali mesmo. Mas por amor ao meu nome. Eu não fiz isso. E Deus vai dando tempo. E onde eu quero chegar aqui. É que uma geração inteira. Saiu de dentro do Egito. Rumo a terra prometida. E foi a geração que Deus escolheu para entrar na terra. Foi a geração que Deus olhou e falou. São vocês. Não foi uma geração antes. Duas, três. Não. Foi aquela geração. Que foi marcada. E escolhida. Para um propósito excelente de Deus. Na história da humanidade. Mas essa geração. Não quis saber de Deus. Essa geração. Se desviou dele. E só dois dessa geração chegaram até o fim. E cumpriram o propósito. Alguns anos atrás. Eu estava num velório com o pastor Tiago. De um familiar dele. E aí. Eu ia ficar ali. Cheguei depois do culto. Ia ficar até no outro dia. No enterro. Então a gente estava lá. A gente conversou de tudo que a gente podia conversar. E ficou falando lá. Não tinha o que fazer, né. E chegou uma hora que a gente começou a conversar. Eu não lembro quem foi. Cuxou ao assunto. Mas um dos dois falou. Olha. Eu estou com um projeto no meu coração. Eu quero fazer alguma coisa. Eu falei. O que você quer fazer? Eu também estou com. O que que é? Aí. Não lembro quem foi que começou. Quem foi que falou o que. Mas um falou assim. Cara. Eu quero começar a fazer um culto. Para reunir jovens. Eu falei. Cara. Eu também. Aí o outro falou. Olha. Mas eu não quero que fosse na igreja. Eu falei. Eu também não. Por que você não quer? Aí ele falou. Porque se for na igreja. Não vai vir um monte de jovem. Um monte de igreja vai bloquear de vir. Porque é dentro de uma igreja. A gente tem que fazer fora. Eu falei. Eu falei. Mas para que você quer fazer? Eu falei. Eu quero fazer. Porque eu não aguento mais a igreja do jeito que está. Se agora a gente começar a ajustar. A mexer na cabeça de meia dúzia de jovens. Daqui a 30 anos. A gente vai ter uma geração de pastores e líderes diferentes. O resultado não vai ser visto agora. Vai ser visto da frente. Eu não quero novos jovens na igreja. Oh. Lógico que quero. Você está convidado todo sábado. Avenida Papa Pio 12, 866, Macedo, em Guarulhos. Eu quero. Mas não é para isso que a gente faz culto. Porque a gente não quer encher isso aqui. A gente quer encher o céu. E a nossa ideia nunca foi tão evangelística do cara vir aqui aceitar Jesus e se converter e permanecer aqui com a gente. Não. A nossa ideia era do cara vir de outra igreja, ouvir a verdade do evangelho, chegar lá e atormentar a vida do pastor dele. E o pastor dele ter que parar, ouvir ele e falar. Puxa. Tem que mudar alguma coisa. E começar a mudar. Essa era a nossa ideia. E aí eu e ele nos alinhamos nisso aí. Isso aí. Isso aí. Então tá. Saí para ver faculdade por aí. Auditório. Vimos algumas coisas. Tal, 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 tal. Mas eu tinha que pedir autorização para fazer essa bagaça. Não dava para mim meter as caras e fazer um negócio desse sem a cobertura nossa dos apóstolos da igreja e tal. Eu cheguei no meu pai e falei, pai, a gente quer fazer isso, 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 isso. Expliquei tudo. Ele falou, qual que é o propósito disso mesmo? Eu falei, daqui 30, 40 anos a igreja está diferente. A igreja está avivada. Não sei essa porcaria dessa igreja que se desviou e se corrompeu. Ele falou, o projeto e o propósito é lindo. Mas eu não sei se vocês têm tempo para isso. E aí quando ele disse isso, ele estava no quarto dele, eu falei, tá bom, vou dormir. Aí saí meio cabisbaixo e saí pensando nisso, pensando, caramba, será que a gente pode não ter tempo para isso? Será que a gente pode não ter tempo de ver uma igreja daqui a 40 anos? Eu comecei a pensar muito nisso. E de dois, três anos para cá, o game over, game over, nasceu assim. A gente orou mais um ano para começar esse culto e faz dois anos que nós fazemos ele. Com o propósito de não arrumar uma geração para daqui 30 ou 40 anos, mas para arrumar a última geração que virá ele bradar nas nuvens. Hoje eu creio piamente que eu verei a volta do meu Senhor. E quando eu começo a pensar que eu posso ser a última geração de cristão nessa terra, verdadeiramente eu piro. Porque o que eu estou fazendo pelo reino de Deus? O que você está fazendo pelo reino dele? Será que a essência da nossa adoração é Cristo? Ou será que a essência da nossa adoração somos nós mesmos? Nós vivemos segundo aquilo que nós queremos viver. A nossa verdade é que Cristo não é o centro. Cristo é um amuleto. Onde a gente passa a mão todo domingo à noite, para ver se dá sorte segunda-feira cedo e não dá. Onde nós vamos chegar? Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Nenhuma geração que existiu nessa terra, existiu em vão. Cada geração tinha um propósito. E nem que nós não formos ver a volta de Jesus. Existe um propósito de apressar essa volta na nossa geração. Imagina o desgosto e a desilusão do coração do Pai. Olhar para a terra e novamente ver 3 milhões de pessoas se perdendo no deserto e não cumprindo o propósito, sendo uma geração frustrada. Deus tem uma expectativa para esta geração. E quando eu digo essa geração, eu não estou dizendo de 15 a 25 anos, de 15 a 30 anos. Eu estou dizendo, todo ser que respira, se você ainda tem vida, é porque existe um propósito, existe algo a cumprir nesta terra. Deus não deixa ninguém ao caso vivendo aí. Ah, mas estou com 70 anos. Estou com 80 anos. Você não sabe que Deus saiu em um ano na vida de um cara. O cara esperou 38 anos na beira do tanque. A gente não sabe se ele cresceu, se ele nasceu lá. Acho que não, né? Ele não deu a luz a ele lá. Então vamos colocar que ele foi para lá com 12. Ele esperou 38, estava com 50. Foi 50 anos perdido. Mas a partir do momento que ele foi curado, eu prefiro ver muito mais 20 anos, debaixo do que Deus quer, do que 70 anos me nudindo que eu estou em algum lugar. Ainda há tempo para nós. Ainda há tempo para você. Ainda há esperança para nós. A nossa situação é crítica hoje. Mas ainda há esperança para nós. Eu não vou ler o texto inteiro que eu leria aqui, porque nós já estamos meio avançado. embora a gente não saiba que isso aqui vai virar hoje à noite, amém? Mas hoje à tarde eu estava orando por esse culto. Eu estava ali orando, 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 e falei, pai, o que eu ia fazer lá hoje? De novo vem o meu aberto de entregar o quê? O que o senhor espera que eu ministro? A palavra tem um monte, mas o que é que quem vai lá hoje à noite tem que ouvir? O que o senhor tem para falar comigo hoje? Eu comecei a orar, 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 orar. Deus começou a me trazer uma situação na minha memória. Sabe qual que é o serve de todo o teu, meu problema? De todo o problema, de toda a humanidade, de todo o problema, de toda a Bíblia, quase, e de todo o problema daqueles que viveram antes Bíblia, os anjos que estavam no céu é o mesmo problema eles quiseram assumir a glória de Deus pra si tomar a glória de Deus pra si aí você pode olhar e falar Deus me livre, isso é coisa do diabo ele foi o primeiro mas isso é o que mais se manifesta no meio da igreja hoje eu não tenho medo de te afirmar que 90% do teu problema provavelmente é esse você quer tomar a glória de Deus pra si, nós não damos a glória a quem é bendito, a glória a glória de Deus tem sido tomada por nós e olha o que aconteceu com o diabo o diabo tá belo e feliz lá no céu não era qualquer anjo, era um anjo com uma patente bicudinha lá, era um anjo meio embaçado e de repente Deus de repente Deus começa a ver que alguma coisa entrou errado no coração do cão e o que acontece com ele ele é arremessado dos céus à terra porque ele quis ter a glória acima de Deus ele quis tomar a glória de Deus Isaías 42,8 isso tá escrito que Deus não divide a glória dele com quem a glória é só dele você pode olhar e falar é, mas eu nunca quis ser mais que Deus Deus me livre você não é besta a tal ponto eu acho por isso que você não quis o diabo precisava usar Deus pra ter a glória maior que a de Deus eu tava pensando nisso hoje comecei a pensar comecei a ver eu fui atrás do dicionário pra ver o que que significa a glória o significado de glória é honra, fama isso adquirido por obras bem-aventurança divina é o significado de glória então o que que o diabo quis fazer pegar a honra a fama o que Deus já tinha feito o criador o majestoso quis pegar isso pra isso ser um trampolim pra ele chegar em algum lugar mais alto olha que plano brilhante dele e olha como é o mesmo plano que o diabo faz conosco hoje nós queremos Deus pra quê? se eu parasse eu curto aqui agora e falasse quem que é a glória o poder de Deus vem aqui a frente a gente vem por a mão na tua cabeça você checheia da glória eu tenho certeza que 80% aqui viria aqui na frente ia ficar assim ia rodar ia chorar ia da cambalhota a gente ia orar ia ser aquele ah, tá pra que você quer essa glória? nós queremos a glória de Deus pra suprir pra suprir as nossas coisas que não foram feitas no mundo como nós queríamos isso aqui é um exemplo? pegar qualquer moleque aqui qualquer não, né? tem uns aqui assim que não dá pra usar esse exemplo esse aqui eu sei que não tirando ele qualquer moleque aqui quando era molequinho sempre ia ser jogador de futebol viu? te conheço rapaz ele não mas 90% dos moleques sonhou com isso fosse astronauta é um moleque jogava bola em qualquer lugar no fundo da igreja em qualquer lugar que deixasse o moleque jogar bola ele jogava com uma meia é um moleque que foi crescendo e viu que ele não dava muito pra coisa talvez tinha um lá no meio que pô aquele ali se mandava numa peneirinha talvez vá mas Neymar aparece um a cada 10 anos aí, né? não é toda hora então você foi crescendo e chegou uma época que você viu que teu negócio não era futebol e você acabou desencanando de futebol aí você olhou e falou pô futebol já não dá mais então eu quero ser piloto de Fórmula 1 sei lá o que você imaginou o que a gente imagina aí você começou a correr de kart e você vê que teu negócio também não é kart nem na pista de kart você consegue bem você fala pô, tá bem ou não é só que nisso passou mais 3 anos já tá com 15, 16 você fala é muita coisa agora não dá mais tempo mas eu ainda posso ser e a gente começa a fazer planos e planos e planos e planos e planos esses planos vão se frustrando muitas vezes na nossa vida e por esses planos nos frustrarem uma hora nós encontramos a Deus nós chegamos na igreja e aí nós pegamos a igreja e queremos jogar em cima de Deus toda a responsabilidade por tudo aquilo que deu errado a nossa vida inteira eu sempre quis ser o jogador futebol mais conhecido do mundo não consegui o piloto não consegui o astronauta não consegui o não consegui então beleza então você é o melhor pregador que tem Guarulhos então você é o melhor pregador que tem então você é o melhor cantor que tem então você é o melhor então você é o melhor e cara o nosso ministério a nossa vida muitas vezes está alicerçado em querer reconhecimento em querer ver o nosso nome em algum lugar você pode me dizer tá bom mas eu não dou pra música nem pra pregar então isso não se encaixa em mim encaixa nós queremos a Deus pra termos um reconhecimento pra sermos conhecidos pra termos a nossa glória florada em nós ah não mas eu não quero isso tá mas eu sei que ser o melhor jogador de futebol vamos supor que você conseguiu pra que você luta pra ser o melhor jogador de futebol pra todo mundo te olhar e falar nossa ele é o cara qual que é o nome disso vamos um exemplo bem ridículo aqui eu dei esse exemplo no retiro eu sei que tem gente que pode ir embora agora na hora do culto mas vou desligar a televisão quando eu estiver passando isso o problema é teu um exemplo bem básico assim pra que que você tira uma foto e posta no instagram fazendo pose pra ter mil curtidas o que que as mil curtidas vão gerar um ego no teu coração e falar como eu sou o cara é a mesma coisa nós queremos suprir a nossa falta de reconhecimento com qualquer coisa que aparece na nossa frente a nossa motivação é corrompida a sua motivação é corrompida isso é fato a minha motivação é corrompida enquanto Deus não vier ser a nossa motivação nós nunca vamos sair do lugar só que assim a nossa verdade toda que nós achamos que a glória do mundo vai suprir alguma coisa em nós e o maior problema da igreja cristã no mundo hoje é esse que nós acreditamos que a glória do mundo pode suprir algo em nós e é mentira vamos pensar em todo cantorzinho que está cantando aí se a glória de Jesus Cristo de Deus habitar na minha vida eu não preciso de nada para me motivar a viver eu não preciso ver nada agora se a glória de Deus não habita na minha vida eu vou tentar conseguir glória dos homens a glória dos homens não te leva a lugar algum por que isso acontece? porque a gente acha que a glória e o reconhecimento humano vai preencher alguma coisa na nossa vida e a glória do mundo não preenche o coração teu só a glória de Deus te preenche o que é ter a glória de Deus dentro de nós? é quando não é mais do nosso jeito é quando não é mais da nossa vontade é quando nós conseguimos e fazemos Deus habitar em nós por que? que 90% das nossas igrejas no Brasil estão compridas porque algum dia alguém parou de pregar cruz para pregar o que fosse encher a igreja sabe por que? porque é bonito eu falar que eu sou pastor e estou com a igreja cheia é bonito falar olha lá tira uma foto hoje lá do fundo é bom tirar mesmo porque game over cheia assim uma vez por ano alguém vai lá depois e tira não está cheio a gente deixa duas cileiras porque a gente sabe que nem isso vem cara para que eu quero glória? quanto menos glória eu tiver nessa terra mais glória está reservada para mim no céu eu não sou um cidadão dessa terra eu não ando conforme o sistema e se você vive se você anda conforme o sistema tem alguma coisa errada na tua vida Deus nos trouxe aqui hoje para nos fazer voltar ao lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído e aí olha o que aconteceu algum dia algum belo infeliz irmão nosso viu que pregar a palavra mesmo não dava muito certo vamos dar um jeito vamos dar uma misturada no negócio aí começou a encher e aí outro infeliz que estava na Pindaíba lá Pindaíba para a gente que é carnal para caramba estava no caminho certo viu que não dava certo ele falou dá certo pregar isso então vamos pregar e foi tudo crescendo e hoje o evangelho está inflado porque nós pastores queremos glória e não queremos ver o que Deus está trabalhando independente da glória para que nós lutamos para que nós vivemos o que é que nós temos feito esses dias eu estava conversando com um menino com um jovem e ele chegou em mim eu falando do game over tem um game over mas é um conto evangelístico eu falei é evangelístico mais para convertido que para não convertido mais para crente que para não crente para todo mundo e eu tentando explicar para ele mas a palavra é mais suave eu já vi você pregar meio assim game over vai dar uma aliviada game over não tem mais gás para pregar e aí eu falando com ele eu falei não, mas não tem que ser um tempo menor uma palavra mais assim eu falei cara o negócio é o seguinte quando o João Batista foi pregar e estava no meio do deserto ele não virou para trás ele falou vai lá faz um senso vê se tem mais judeu vê se tem mais vê que tipo de gente que tem lá hoje porque dependendo de quem for né, a gente né não ele chegou e falou para o senhor raça de víboras cara, os caras aceitavam Jesus a mensagem evangelística dele era essa e hoje a gente mora até o evangelho eu ia perguntar quantos aqui não são cristãos quantos aqui não são frequentadores de igreja antes é melhor nem perguntar cara, a mensagem da cruz é essa se você quer ser salvo entrega a sua vida a Jesus porque tudo que ele tinha que fazer por você ele já fez se você segue por o evangelho onde todo dia Deus tem que te dar uma promessa nova você tem que ser enganado você tem cara você vai passar 40 anos enganado que Deus quer gerar na tua vida eterna e começa agora nós precisamos entender que a dimensão que Deus quer nos levar e o motivo pelo qual você veio aqui hoje é porque Deus não está focado em propósitos terrenos Deus está focado em propósitos eternos Deus está focado em manifestar a glória dele que tipo de cristãos que nós somos será que nós queremos a glória de Deus nós cantamos embaçou aqui na música que música que embaçou que fala da glória pai nosso que parte que é e a glória pegaram né e a glória a gente embaçou nisso meia hora aqui será que a glória é pra ele será que a glória é dele ou será que a glória tem que ser nossa ou será que nós buscamos a glória aí você pode parar e falar não, mas eu não mejo nada nesse negócio de igreja de cantor de ser crente de ser nada então está tudo certo não eu ouvi algo esses dias antes de falar do que eu ouvi esses dias o capitão lá caiu do céu porque aqui você tem a glória de Deus usar a glória de Deus pra ser mais que Deus beleza, beleza primeiro exemplo que nós temos na Bíblia Eva está bela e folgada lá andando pelo jardim chega a cobra tenta persuadir Eva tenta trocar uma ideia com Eva e Eva nega nega, 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 nega olha que a cobra fala assim se você comer desse fruto você vai ser mais que Deus na mesma hora a Eva olha pro fruto pega e come por quê? porque a motivação a intenção a glória que ela queria era de Deus você tem que entender que glorificar a Deus nessa terra não precisa ter você em evidência glorificar a Deus nessa terra é Ele aparecer e não nós já até estão pensando na decoração no próximo Game Over a gente uma vez não, a gente não sei se a gente vai fazer isso mais uma vez eu vi uma igreja não é nada difícil os caras pegaram a igrejinha assim e viraram ao contrário assim, tipo deixaram o Corpus Revolution e todo louvor aqui tocando de costas chegou na hora da palavra o cara pregando todo mundo de costas cara, louco isso porque não está focado aqui está focado lá se o cara se distrair na parede problema do cara mas pelo menos a gente tentou nossa parte não sei o que a gente vai fazer se a gente vai conversar ainda mas é uma ideia cara, a glória é dele não é minha a glória é pra ele não é pra mim o que você está buscando aqui será que Deus pode encontrar em nós Eva quando soube que podia ser como Deus pegou o fruto pra quê? me fala uma coisa a Bíblia é bem clara em falar apóstolo Paulo chega e fala assim não, porque viver pra mim é ganho e tal mas morrer pra mim é lucro o que eu quero é lá eu já morri com Cristo já não sou mais eu que vivo mas Cristo vive em mim e eu te pergunto pra que que o apóstolo Paulo vivia? pra que que você vive? é pra ele? ou é pra ter o reconhecimento? e a gente é rápido em dar desculpa e falar não, mas eu preciso ter três sacudades porque cara, pra que você precisa disso? Jesus só está aqui em três anos você nem conclui essa porcaria e vai pro inferno ainda pra que você precisa disso? cara, a glória é pra ele a glória é dele nós não vivemos pra nós nós temos que viver pra ele o céu não vai começar o dia que você pisar lá a eternidade começa aqui o passaporte celestial é batido aqui na terra e quando chega lá nós vamos tomar parte dele agora sim eu vi esses dias um testemunho de um pastor isso mexeu muito comigo porque esse pastor ele é missionário e ele contou que acho que é Sudão acho que Sudão não sei onde é que ele faz missões lá ele vai pra lá e sempre tem um tiozinho lá que recepciona ele chega lá e é quem leva ele pra pregar nas igrejas ver a obra assistencial da missão é quem fica ali de office sei lá levando ele pra baixo ele foi contar a história desse tiozinho esse tiozinho cresceu o pai dele é sacerdote numa mesquita lá islamismo lá aquele esrolo todo e quando ele chegou a uma certa idade o pai dele pegou ele e falou você vai evangelizar os crentes do norte do Sudão lá do sul sei lá de que baixo que é tem muito crente lá então você vai lá pra pregar pros caras pro islamismo e ele foi sozinho só quando ele chegou ele viu que tinha muito crente ele falou pô não vou dar conta sozinho assim eu tenho que conhecer a bíblia pra pelo menos poder argumentar maomé e tal e ele começou a ler a bíblia ele leu Mateus, Marcos e Lucas ele aceitou Jesus sozinho aí ele levanta e fala não dá pra pregar pra esses caras porque eles estão certos aí ele volta pra casa chega em casa e fala pai, voltei não deu tempo ainda eu falei então Alá falou comigo e pra eles Deus é igual Deus pra gente tudo é Deus Alá é Alá Alá é Deus lá e Alá é outro Deus lá também Alá Alá falou comigo e o pai dele falou como que Alá falou com você não, Alá falou comigo e aí ele fala não, mas Alá eu sou sacerdote não sei quantos mil anos Alá nunca falou comigo como é que Alá ia falar com você Alá ia falar comigo não com você Alá falou comigo aí o pai dele reluz fala o que Alá falou Alá falou que o grande profeta não é maomé mas que Jesus Cristo foi enviado a essa terra pra morrer por nós e quando ele fala isso ele toma um tapa na cara e o pai dele expulsa ele de casa ele vai pra rua e ele chega nas igrejas cristã pra acolher ele os pastores cristãos lá tem medo de acolher ele também não pega ele deixa ele na rua durante três anos ele vira mendigo e aí um dia um pastor chega nele é tocado por Deus chega nele e fala cara, o que aconteceu com você? ele fala não, a história é essa o pastor chega nele e fala não, vou te acolher vem cá pega o cara leva pra casa dá comida, dá roupa dá uma mulher casou com a filha dele resolveu o moleque foi tudo certo aí ele começa a discipular porque o moleque não teve discipulado nenhum ele lia a Bíblia mas não tinha contato com nenhum crente então ele começa a discipular uma palavra assim isso, assim e tal e o cara vai crescendo crescendo, crescendo vira um pastor e tal e aí conhece esse pastor que estava dando testemunho e aí esse pastor conta que uma das viagens que ele estava lá ele estava no hotel e todo dia cedo esse rapaz esse homem chegava pra buscar ele levar ele pra fazer o que ele tinha que fazer lá na minha cidade e chegou um dia ele nunca atrasava ele atrasou duas horas e quando esse cara chegou esse cara chegou todo rasgado que estão aguentados sem dentes todo bagunçado o pastor falou pra ele o que aconteceu? o pastor sabia o que tinha acontecido ia te dar uma surra e ele falou os caras me pararam na rua desceram de uma van me bateram me bateram me bateram me bateram depois urinaram em mim me bateram me bateram me bateram e agora estou aqui vamos lá fazer a missão? ele falou não, mas como você está assim? ele falou não, mas isso acontece a cada duas semanas a cada duas semanas eu tomo essa surra o pastor olhou e falou que ele foi ficando revoltado o pastor falou não, mas como assim a cada duas semanas eu tomo essa surra ele falou é normal mas assim é que glória a Deus porque eu não sou digno de apoiar por Jesus glória a Deus porque a única coisa que eu posso sofrer por ele poxa e aí ele disse que o pastor vai caindo assim ele vai ficando louco da vida brava assim ele falou mas eles só pegam você? ele falou não eles batem em toda a minha família ele falou assim ele falou minha filha faz sei lá uma semana que ela saiu para ir no bar comprar um negócio lá na quitanda e jogar um tijolo na cabeça dela tetraplégica ela quer uma sem andar faz uma semana que ela não anda mas e aí? então vamos lá comprar? cara imagina ser a gente hoje ele falou e seus filhos? meus filhos saem na rua é só pedrada meus filhos não podem sair na rua eu tenho um excepcional de 5 anos e um outro de 10 e nenhum dos dois pode sair na rua e cara de verdade carnalmente a hora que eu vi isso eu falei cara se eu fosse um missionário nessa pegada assim com Deus deixa pra lá que eu pensei que eu vou pecar e vou contaminar a vocês não vou falar não volta aí os filhos apanham também quando saem na rua ele falou só mulher aí quando falou só mulher ele falou que ele encheu o olho de lágrima falou minha mulher foi a única vez que eu quase neguei a Cristo falou por quê? falou porque faz 42 dias que entraram na minha casa sete homens bateram nos meus filhos como sempre batem amarraram eles no banheiro me amarraram na sala e os sete homens abusaram da minha mulher na minha frente e falavam nega a ele é só negar que a gente para e ele não negou ele falou foi a única vez que eu tive vontade de negar e ela sendo abusada por sete apanhando enfiando agulha nos dedos furando os olhos e ela só gritava não negue nosso Cristo porque ele é a única coisa que nós temos cara você imagina o que ia passar por isso aí a gente cantou não busco coroas não busco reconhecimento caramba que não não busco coroas não compreendo os teus caminhos a gente não compreende e fica tentando entender ainda e se você não entende você não anda ainda cara que raio de evangelho é esse que a gente vive aqui aí continuou aí ele falou quando eu vi isso acontecer eu quase neguei a Cristo eu tive vontade e hoje eu me entristeço por ter sentido isso no meu coração aí o pastor carioca sanguinão assim já virou falou parou parou com a palhaçada você vai embora daqui hoje daqui três dias vou ligar lá para o pessoal no Brasil vou mandar vir passagem para cá e eu vou te mandar não acabou acabou essa palhaçada acabou acabou eu vou te levar embora ele falou não pastor mas eu não posso ir ele falou não eu vou te levar embora você é árabe vou te levar lá para a Foz do Iguaçu tem uma igreja lá árabe você vai ajudar o pastor a pastoria lá vai ser bem ser usado cara vai dar tudo certo ele falou não pastor mas eu não posso ir ele falou por que não ele falou porque Deus me colocou aqui o meu lugar é aqui ele falou não mas você não precisa ser patrota senão você já é ser trouxa eu estou te dando escape da tua vida você não vai aproveitar ele falou não eu não vou aproveitar porque o meu lugar é aqui o pastor falou o que você quer um livro escrito em sua homenagem para você morrer você quer o que você quer ser reconhecido uma hora alguém vai te pegar e vai te matar ele falou eu sei que vai ele falou e aí ele falou mas eu já morri há 20 anos atrás quando aceitei Jesus não sou mais eu que vivo ele vive em mim eu morri e ele eles não podem matar eles podem matar a minha carne mas matar ele eles não podem enquanto eu tiver enquanto eu tiver fôlego de vida eu vou pregar e o dia que eles me matarem eles vão me enterrar aqui porque daqui eu não saio e aí o pastor falou amém cara entendeu levantou e foi embora e quando eu vi isso pensando em tudo isso quanto a gente é miserável isso me chocou muito porque que raio de evangelho que você vive vou avisar todo mundo já são 10h20 se você quiser ir embora levanta e vai porque o culto vai até 2h da manhã hoje que raio de evangelho você vive a gente não fica num culto assim se der mais meia hora e não acabar o culto já começa não porque já são 11h começa às 8h e daí cara você vai morar no céu a tua eternidade é lá quiserem a Deus hoje que a gente acabasse essa palavra tivesse um baita de um quebrantamento e começasse o louvor começou tudo de novo vamos tocar mais uma hora vamos parar e vamos pregar mais uma vamos parar cara gente é cidadão do céu é o mínimo que a gente podia fazer vou acabar o culto vamos tudo lá pra Paulista pregar lá vou pegar os nóia lá vamos ver os dias lá aqueles caras cara o que a gente faz não acabou o culto hoje já são 10h25 o cara não para de falar hoje já está empolgado é melhor que a boca presa cara eu vou falar pro caramba mesmo que é uma dor soltar a minha boca 10h25 já e tal cara até que hora cara a gente dá prazo pra Deus a gente dá prazo pra presença de Deus para larga a mão de ser hipócrita larga a mão de ser um falso cristão Deus está levantando uma geração nessa terra Deus está levantando uma geração nessa terra e você pode fazer parte dela Deus está separando um exército nessa terra e você pode fazer parte dele Deus não está levantando cadê minha placa? está lá Deus não está levantando uma placa Corpus Evolution Corpus Christ seja o raio que for Deus está levantando a igreja dele nessa terra ou a nossa vida é pra Deus ou não é pra Deus até quando que o que vai nos motivar terá que ser uma palavra boa eu sei que isso aqui vai passar na televisão e você que está assistindo pela televisão o que você espera? que eu fale que a tua vida vai ser bem melhor aqui não vai mas você vai ter salvação a gente se ilude como eu tenho dito tem leigo que há 40 anos esperando a promessa do carro novo quando Deus resolver dar a promessa se fosse Deus que eu aceito ia ganhar uma opala 72 cara, não é Deus a gente se ilude não, mas a promessa vai se cumprir que mal é promessa até quando a gente vai se enganar cara, o propósito de Deus é pra eternidade nessa terra o propósito de Deus é pra eternidade o propósito de Deus é pra levantar a sua noiva o propósito de Deus não é nesta terra Deus está levantando uma igreja pra isso uma igreja que não se vende uma igreja que não se corrompe uma igreja que tem vestes limpas diante dele cara, a cruz de Cristo não foi pra te fazer satisfeito Jesus não morreu na cruz pra te fazer satisfeito Jesus morreu na cruz pra te fazer salvo Jesus morreu na cruz pra te dar salvação não satisfação nosso evangelho hoje prega satisfação e nós pregamos salvação presta atenção na pregação de João Batista lá no começo de Mateus lá começa dizendo assim começa dizendo assim eu acho isso muito louco naquele tempo João Batista foi para o deserto até começar a gritar dizendo arrependam-se seus pecados porque o reino dos céus está perto a respeito de João os profetas tinham dito o seguinte alguém está gritando no deserto preparando o caminho para o Senhor passar abram estradas para ele você percebe que Isaías não falou assim um grande profeta chamado João ou Batista pregará no deserto não, é alguém Deus não busca teu nome Deus busca teu coração Deus busca alguém que ele possa encontrar aqui hoje Deus não busca o pastor Jeter nem o pastor Tiago Deus busca um coração se for do Jeter ou do Tiago ora Deus por isso mas se não for também Deus vai encontrar outro Deus busca alguém Deus busca uma voz que clame aonde? em cima de um púlpito onde todo mundo está vendo? não! no meio do deserto onde ninguém vê cara, isso é muito trampo eu tentei dar uma de João Batista há uns tempos atrás de verdade eu dei uma parada agora por sem vergonha você tem que voltar mas eu tentei fazer que nem ele acabava que eu todo dia ia lá sozinho entrava no meio do monte lá da mata e começava a aclamar sozinho Jesus perdoa tua igreja Jesus restaura tua noiva Jesus cara, de verdade então na hora que você pare ele fala, meu, eu estou orando assim e se Deus restaurar mesmo? ninguém vai saber que fui eu que orei ninguém vai saber que foi pela minha oração ou também por ela cara, a gente é tão miserável e quando eu sentia isso no meu coração eu falava, como eu sou podre velho, como eu sou tosco nossa, como eu sou idiota ninguém tem que saber é no deserto no deserto só ele te vê e a terra com empensa é lá quanto menos glória nessa terra mais glória é lá você vive para a eternidade ou você vive para a tua vida? para que que você vive? para que que você anda? para que que você faz? Deus espera fazer e gerar algo na tua vida como nunca visto antes nessa terra e você é participante disso amém? eu espero que você tenha entendido até aqui porque isso aqui só foi introdução a gente não entrou no texto ainda eu não estou brincando dessa vez é sério caras ou a gente vive para Deus ou a gente vive para esse mundo eu estava vendo os relatos da igreja perseguida a gente viu uma peça aqui agora caras tem pessoas por aí que andam 32 quilômetros para ir num culto e 32 quilômetros para voltar do culto a família está quantos quilômetros daqui? alguém sabe? quase a família a família ainda é pior mas quase a família daqui imagina se andar até lá se fosse ir de volta dá para ir ainda passando para frente lá imagina isso para ir para um culto não para pregar não para se mostrar não mas para sentar lá e ficar oito horas ouvindo uma palavra acaba a palavra os caras levantam e voltam para o país deles voltam para a terra deles não tem água na igreja não tem cantina na igreja não tem ar-condicionado na igreja não tem reclamação que o cara do meu lado está muito não tem não tem é Deus enquanto a gente não voltar o nosso foco a Deus Deus não pode fazer o que Ele tem a realizar na nossa vida você crê nisso? você crê que você não veio aqui por acaso que você não veio aqui para nada mas que você veio aqui para que o propósito de Deus seja estabelecido na tua vida? amém? amém quem quiser ir embora levante agora e vá porque daqui a pouco a gente vai começar agora abra sua Bíblia Êxodo 32 o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram não sabemos o que aconteceu com Moisés aquele homem que nos tirou do Egito portanto faça para nós deuses que vão à nossa frente esse texto aqui Deus tem falado ele comigo acho que já há um ano quase esse texto inteiro aqui mexe muito comigo eu creio que no nosso contexto hoje vai falar muito ao nosso coração a gente começou falando aqui quem foi que tirou o povo do Egito? fala lá quem foi que tirou Moisés? Moisés sozinho nem falava mais foi Deus Deus tirou eles do Egito e Deus ia conduzir Deus conduziu quem quis a Canaã ponto a gente continua depois que Deus conduziu eles tirou do Egito estava conduzindo Deus chama Moisés fala Moisés vem cá vamos lá bater um papo lá vamos lá ver as pedras lá a lei levou Moisés para o morro lá não é não Moisés demorou mais que o esperado para descer o morro e quando Moisés começa a demorar o povo começa a agonhar e o que o povo começa a dizer é aquele homem que nos tirou do Egito até aqui o povo não reconheceu que foi Deus que tirou do Egito o poderoso aqui é o Moisés que tem a varinha dele lá não é Deus quem pode fazer Moisés não é Deus a fé deles está alicerçada em Moisés e não em Deus quando nós olhamos isso aqui e paramos nisso aqui nós começamos a ver quantas vezes que a nossa fé é frustrada e furada porque muitas vezes você está alicerçado não em Deus mas em um homem um dia eu cheguei aqui na igreja faz uns 4 anos já reuni todos os adolescentes que tinha aqui na época e falei sério para eles eu engravidei uma menina e ela vai ter um filho daqui a 9 meses e só deixei ver o que ia acontecer e começou só a ver aquelas caras deformando assim e daqui a pouco um deles quase começou a chorar e disse não, então eu estou fora da igreja eu também não quero mais eu fui deixando a revolta só eu falei não, mas aconteceu foi só uma vez sabe como é que é e os caras assim doidos não, então eu não quero mais como você fez isso e não sei o que lá e não sei o que lá e foi tudo superçando eu chamei ver não é o cabelo cambado e cabeçudo não fiz isso mas onde estava alicerçada a esperança e a crença deles era em Deus não, era em mim se eu caísse eu derrubava 20 comigo cara, o homem cai não estou falando que eu engravidei ninguém nem que eu vou cair mas o homem cai o homem sempre cai e a nossa fé é alicerçada em homens se a sua fé não for alicerçada em Deus você vai cair uma hora você vai cair porque você vai ver defeito e o povo viu que Moisés estava tardando e não olhou para falar ó eu posso até perder Moisés eu não posso perder quem usou Moisés e muitas vezes a nossa verdade é que você prefere perder Deus do que aquele que Deus usa enquanto você seguir homens se não seguir exclusivamente a Deus Deus não vai poder fazer nada na tua vida e Deus vai ter que te fazer enxergar que Ele é Deus e aí o povo chega em Arão e chega para quê? chega em Arão e aí quem é Arão na história? Arão é o vice de Moisés Moisés está fora e Arão assume é o vice-pastor da igreja era o que estava tomando conta na época Arão a gente precisa ir para a terra só que o povo ainda tinha um temorzinho né vamos colocar assim a gente precisa de Deus para a nossa frente sozinho a gente não vai então faz um Deus para nós para a gente que possa ir e Arão pare olha e fala fazer um Deus tá bom vamos fazer trago uns ouros eu vou fazer o bezerro lá cara ele cede de pronto aí ele cede de pronto e quantas vezes que nós como sacerdócio santo se eu perguntar aqui quem é pastor aqui não sei quantos tem aqui eu sei que tem dois não sei se tem mais mas cara sacerdote não é o pastor sacerdote é você quantas vezes que o sacerdócio se corrompe por não encarar enfrentar eu não faço isso faz eu não faço isso ponto Deus tem me trazido algo na mente e você precisa entender eu creio que se nós fôssemos como Jonas era se o teu coração fosse como era o de Jonas a igreja de Cristo não estaria do jeito que está Jonas é um exemplo para mim não sei se é para você ou se vai ser agora Deus chega em Jonas e fala vai pegar lá ele olha a dificuldade ele olha tudo ele vê tudo e fala eu não vou se fosse hoje ele ia falar para ir pregar lá não quer nem saber o que é para pregar lá é isso que te digo Nínive uma grande obra está para vir um grande avivamento aviva Nínive e aí começamos uma bagunça lá dentro a gente ia falar o que ia agradar o coração dos caras e não o que Deus queria que fosse falado hoje a igreja perdeu o temor porque não se fala mais o que tem que ser falado mas fala o que vai agradar e Arão fez isso Arão sabia que não podia fazer o bezerro mas o que ele fez fez o que ia agradar o bezerro agrada beleza vamos meter um bezerro aí que o povo vai ficar feliz até quando que a gente vai viver fazendo que os outros vão ficar felizes e entristecendo o coração de Deus e negligenciando a vontade de Deus a nossa igreja hoje está do jeito que está porque homens não se preocupam mais em entristecer o coração de Deus homens se preocupam em alegrar o coração da multidão é por isso que a gente chegou no estado que a gente chegou mas Deus está levantando uma igreja que é contra a mão dessa lógica que nem que tem aqui contra a multidão mas vai agradar a Deus do que começou aqui só faltou só sabrou metade buraco já abriu no meio vai embora quem quiser ir embora eu sei o que Deus me mandou falar essa noite a gente vai falar até o final cara chega de querer agradar o homem chega de querer cantar o que homens vão ficar felizes chega de querer fazer o que vai ser bom para a multidão eu tenho que fazer o que Deus espera de mim e não foi o que Arão fez aqui Arão já chega e fala beleza é agora dá os brincos aí dá as coisas que você tem de ouro traga pra mim os sielitas levaram então os sielitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e trouxeram Arão ele pegou os brincos derreteu e derramou dentro de um balde de um molde um bezerro de ouro então disse povo de Israel então disseram povo de Israel esses são os nossos deuses que nos tiraram do Egito eu comecei falando do que entristecia o coração de Deus você imagina Deus agora olhando assim falando o povo pensa que Moisés é um deus até aí beleza o povo chega faz um ídolo o povo constrói assim faz eles viram o que eles fizeram existia o ídolo é parte do brinco que estava na olhada da mulher aquilo vira um ídolo e eles falam esse ídolo nos tirou do Egito o que eu quero te fazer entender hoje não é o pecado ou o erro do povo mas é o coração de Deus olhando para tudo isso é se hoje a gente vai levantar um ídolo na nossa vida e seguir ele ou se a gente vai começar a se preocupar com o que a gente faz da nossa vida e desagrada a Deus com o que fere a santidade dele o que fere a santidade dele na tua vida muita gente não está nem aí com isso a gente sai ferindo e ó problema de quem cara começa a se preocupar com isso e aí o povo constrói bezerro fazem uma festa em homenagem ao bezerro e está lá a festa rolando tudo certo o Moisés está em cima do morro aí Deus chega e o Moisés fala ô desce deu ruim lá embaixo com o povo vai lá ver o que aconteceu só que presta atenção que Deus não mandou Moisés descer na hora que o povo quis lacimar contra Moisés e Deus Deus não manda descer quando chega em Arão Deus não manda descer quando Arão faz o bezerro nem quando eles adoram o bezerro Deus manda descer quando eles começam a se regozijar e festejar a festa isso é muito louco porque o que deixou Deus mais né louco da vida foi o povo estar em festa em um momento que devia ser de luto olha para a tua realidade vê qual que é a nossa realidade hoje aqui é de acabar esse culto aqui pulando de alegria ou de acabar esse culto aqui chorando por enxergar a situação que está a nossa igreja nesse mundo por enxergar a situação que o evangelho tem chegado e que ninguém tem se levantado como uma voz para falar não, para, chega nós não estamos em festa a igreja de Cristo não está em festa a igreja genuína não está em festa está em pranto só que essa palavra aqui exatamente isso eu estou brigando há mais de dois anos aqui o nosso pranto dura um culto dura dois meses dura duas orações e daqui a pouco a gente esquece disso cara Deus está te levantando para algo que é eterno para algo que vai mudar a tua vida não é para um mover passageiro mas é para um mover eterno pague um preço pelo que Deus está colocando no seu coração não é hoje lá no retiro a gente orou pela igreja fez o ato profético lá leu o Esdras pau, 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 pau show de bola acabou, e aí é legal Deus ouviu mas não é uma vez é uma vida na copa a gente não assistiu o jogo para ficar orando pela igreja pô, legal, e aí não é um mês é uma vida não é o que você vive horas mas é para que que você vive para que Deus está te levantando imagino que Deus está passando os olhos pela terra procurando uma igreja verdadeira e quando eu chego Moisés ela para Moisés descer lá Moisés desce e aí cambada o que está pegando aqui embaixo Israel fala a gente preparou um bezerro para nos levar para a terra preparamos ele vai nos levar Moisés chega nele e fala não, está tudo errado e tal Moisés fala todo Israel está junto com esse ninguém atinou que tem alguma coisa errada Israel inteiro 99,9% de Israel falou a gente está atrás do bezerro mas 0,1% falou nós estamos atrás de Deus e quando eles falam nós estamos atrás de Deus Moisés olha e fala quem é esse povo eram 22 700 e poucos mil homens para 3 milhões que saíram do deserto é 1%, 99 é 1% estava com Deus aí Moisés olha e fala quem é esse povo alguém fala esse povo são os descendentes de Levi esse povo são os Levitas Moisés fala vocês querem servir a Deus Moisés fala queremos a gente já nos contaminou já não está bom Moisés fala não não está bom entra dentro do acampamento Lelaê do 32 e mata todos que vocês conhecem e depois se envoltem aqui eu darei uma palavra para vocês os caras se levantam pegam a espada e cortam mãe, pai, amigo uma tança geral e volta Moisés fala porque vocês fizeram isso a partir de hoje vocês são a tribo de Levi separada para o louvor da glória para a sacerdócia santo de Deus no meio da nação de Israel eu estou te dizendo que não basta só você hoje se contentar porque você não se mistura com a fuaca lá fora porque você não concorda com isso por isso que são muito bons ainda porque metade concorda mas não adianta o Léo não concordo que está errado mesmo não cara para Deus você ver o erro não quer dizer nada para Deus você tem que agir em cima do erro como nós temos no meu retiro o pecado não choca mais nossa vida eu ver um homossexual na rua não é me chocar é falar coitado daquele homem meu Deus não eu tenho que ver e falar cara eu vou orar para que Deus liberte ele porque eu creio no meu Deus ele pode me libertar ah mas você indo para a televisão tá Deus pode te libertar até quando a gente vai ter medo de falar o homossexualismo não é bíblico a gente ama homossexual mas não ama o homossexualismo e Deus pode se te libertar disso ah mas vem processo processa até quando a gente vai temer até quando a gente vai olhar e falar ah mas e agora e agora cara eu vivo para Deus e para o que Deus quiser eu ver alguém roubando na rua e falar meu Deus como a criminalidade tá nossa ai meu Deus cara se alguma coisa me choca não é só eu olhar e identificar o problema mas eu ajoelhar meu joelho e pagar um preço para o problema eu não consegui mais viver Neemias com sabendo que esse carro estava destruído que Neemias 6 chorou só que ele não só não chorou ele orou 4 meses para que Deus pudesse usar ele identificar o problema não é o bastante para Deus não se misturar não é o bastante para Deus Deus espera que nós vamos levantar e colocar a nossa vida diante dele é fácil falar que os caras levantaram pegaram a espada e mataram metade de quem conhecia falamos imagina na prática isso você chegar em casa agora pegar uma espada abrir tua mãe Deus mandou imagina um negócio desse assim Moisés mandou ah cadê meu pai cadê meu irmão tem algum amigo aí cumpriu o que Deus queria cara você imagina isso não há lógica no que Deus pede alguém podia lhe falar tá bom Deus mandou fazer isso mas qual é a lógica de você fazer isso enquanto você tentar entender a lógica você não vai fazer nada mas aquilo que Deus colocar no teu coração levanta e faça mas eu vou perder minha vida eu vou para a cadeia se eu matar meu pai Deus mandou para a cadeia que eu vou fazer cara chega estava vendo testemunho de outro menininho dois menininhos se encontraram na escola um foi pregar para o outro o que foi pregar quando começou a pregar falar do evangelho veio um guarda e páf deu um tiro na cabeça e caiu duro ele falou pô não dá nem tempo do outro coitado aceitar Jesus ele falou você nega né ele falou não, não nego a gente vai te matar não, não nego ele falou não, a gente não vai te matar não pegaram o menininho e jogaram em uma cadeia sei lá quantos anos adolescente e todo dia tortura esse menininho e sabe qual foi a única coisa que conseguiram que o menininho conseguiram tirar do menininho 105 jovens convertidos em um ano dentro da cadeia e sendo torturado com ele cara a gente é crente a gente é crente que nem eles você é eu não sou enquanto a gente não parar com a nossa vida e falar cara, para eu preciso de um game over hoje cara, analisa toda a tua vida tudo, tudo e sem espiritualizar nada pai, é pra mim continuar fazendo isso pai, o senhor tá nisso pai, é pra continuar pai, é cara, cara Deus tem pressa encontrar homens que façam alguma coisa que não se acomodem mais chega de ser acomodado chega de ser uma geração que vai ficar pelo caminho que vai morrer no deserto chega de ser uma geração que vai ser frustrada cheia de movimento cheia de mover e vai mover o inferno quando descer porque não vai subir pro céu a gente não precisa de movimento a gente não precisa de nome a gente não precisa de reconhecimento a gente precisa ter a glória de Deus em nós porque se esta glória for real no nosso coração cadeias abrem muro a joelha parede cai cara, pra quê? aonde está o nosso coração? aonde está o nosso coração? eu já falei isso muitas vezes aqui até uns já faz mais agora uns sete anos atrás quando eu ia ministrar com o pessoal aqui ela falava não, a gente vai impactar a gente vai revolucionar e pá, pá, pá e na minha cabeça eu imaginava na pista do aeroporto de Guarulhos uma faixa lá comigo pregando assim, ó e o endereço da igreja eu imaginei isso durante alguns meses assim até ver que eu estava pirando assim, surtando cara, o que eu queria? queria eu estar lá famosão, bonitão cara, não sou eu não é meu nome é o nome de Deus que tem um altidor lá Jesus está voltando e você vai pro inferno se não correr muito mais do que ter uma foto de qualquer uma cara, não é nosso ministério eu não preciso copiar o mundo para a salvação de cristão até quando a gente vai tolerar a balada gospel dentro da igreja ah, mas no mundo acerta o problema do mundo eu não copio as trevas porque eu tenho o espírito se não for o espírito que convença alguém eu não vou convencer balada não é nada que convencer o que pode acontecer é de você infelizmente conseguir fazer esse cara repetir uma oração vaga falando que aceita Jesus e ser mais um frustrado que nem você é o cara chega de um evangelho superficial o que Deus tem na tua vida é muito mais a fundo aqui na hora do louvor nós dissemos será que nós entregamos a nossa vida para Jesus? não sei será que um dia a gente entregou? não sei será que um dia a nossa vida a essência da adoração foi Ele? não sei você sabe eu saí da minha vida você sabe está sua e se não foi não tem problema porque pode começar a ser a partir de agora mas não vai ser a gente vai orar daqui a pouco aqui vai, vai, vai mas isso aqui não vai adiantar nada se não tiver uma atitude sua Deus está cansado de vestes rasgadas sem corações mudados muda o teu coração e a tua veste rasgada vai ser consequência disso porque a veste você rasga uma hoje e põe outra amanhã e aí? adiantou nada agora o coração rasgado você nunca mais põe o que você não tem que pôr Jesus Cristo deseja entrar na tua vida aquele que morreu na cruz para te dar salvação e não satisfação está aqui hoje nessa noite aquele que tem um sonho para a tua vida que não tem nada a ver com o teu sonho mas é um sonho que Ele sonhou para você estar aqui hoje não é fácil viver isso e eu digo por mim mesmo não é mesmo fácil viver isso mas se nós quisermos é possível chegou o tempo de ficar parado chegou o tempo de não fazer mais nada chegou esse tempo parou a partir de agora nós vamos ser úteis e efetivos ao reino de Deus custe isso que nos custar ah mas é que cara igual a Jane falou aqui na peça primeiro lugar o reino de Deus no versículo lá não tem um parênteses primeiro lugar o reino de Deus quando não interferir no não tem é primeiro lugar o reino de Deus vou nem desenhar para não pegar ninguém aqui mas não tem não tem quando não interferir no trabalho na faculdade no namoro no casamento não tem não tem é em primeiro lugar o reino de Deus o que interferir nisso sai fora vai para segundo Deus vai para primeiro entenda que o nosso tempo está passando eu sempre aqui subo por orar no monte eu gosto de pegar a minha mão assim desde os oito anos eu faço isso olho para a minha mão e penso um dia eu vou subir aqui arrastado com a mão toda pelequenta se der tempo caindo e tal eu vou olhar para minha mãe e falar cara o que eu fiz com essa mão durante a minha vida toda eu creio que a maior frustração de um homem deve ser chegar no final da sua vida e falar eu ganhei a vida mas eu não fiz nada para ele e hoje a nossa situação não é essa nós podemos fazer para ele perder a vida não sou mais eu quem vivo mas Cristo vive em mim cara é a vontade dele em você não a sua é o manifestar dele em você não o seu chegou o tempo do cumprimento da promessa de Deus para o que ele tem para esses últimos dias e Deus levanta uma igreja para isso feche os teus olhos se a tua verdade cristão crente pastor profeta apóstolo seja lá o que você for frequentador de igreja se a tua verdade fosse agradar a Deus a tua vida seria tão diferente do que é mas a nossa verdade não é agradar a Deus a nossa verdade é se agradar a nossa verdade é ter o nosso coração satisfeito a nossa verdade é conseguir glória usando Deus para isso cara Deus não divide a glória dele com ninguém se satanás que era um anjo Deus mandou de ponta cabeça do céu para a terra imagina o que Deus vai fazer com a nossa vida se dizendo crente se iludindo que é crente e usando a glória dele para promover o nosso nome imagina o que Deus vai fazer com a gente se fosse outra época a gente tinha aquele monte de raio aqui mas não cai hoje para a raio da graça está ali em cima mas a tua vida está toda travada por causa disso cara para de brincar de ser crente para de brincar de evangelho Deus está levantando uma geração e Deus conta com você para isso Deus não conta com frequentadores de igreja que já tem dogmas formados ideias erradas formadas mas Deus conta com homens que realmente falam pai eu quero viver o teu sonho para a minha vida pai eu quero agradar o teu coração no salmo salmo que é aqui anotei não lembro 117 eu acho fala que Deus que a criação manifesta a glória de Deus os passarinhos manifestam a glória de Deus os céus manifestam a glória de Deus o mar manifesta a glória de Deus e o homem usa a glória de Deus para si mesmo isso não está no salmo isso é meu mas é a nossa verdade a gente quer tomar a glória de Deus para o nosso próprio bem chega chega de ser omisso chega de passar mais um culto dentro da igreja sem querer que o Deus da igreja seja Senhor na nossa vida será que você é disposto a abrir mão da tua vida agora para que ele possa fazer o que ele bem quiser dela será que você está disposto a falar pai se o senhor quiser meu carro meu serviço a minha faculdade o meu a minha família o meu está nas tuas mãos para que a tua glória se cumpra em mim eu não sei o que Deus vai pedir de cada um de nós nem sei o que Deus pede para você mas eu sei que ele pede o meu ministério mas não é ministério não sei quem foi o abençoado que inventou falar que tem ministério próprio o ministério é dele não é teu cara não sonho em ter um ministério mas sonho em ser conhecido no céu quanto menos glória nessa terra mais glória para você no céu como eu disse aqui no começo nós falaremos de uma palavra que seria que ia te chocar e que tinha que te quebrar se você se deixar ser quebrado essa noite Deus te restaura e te faz novo como tem que ser se você não se deixar você vai só se enganar mais um monte de tempo na igreja cara Deus tem pressa Deus tem pressa Deus tem pressa Deus tem pressa e é para isso que você chegou aqui é para isso que você vem aqui qual é a tua preocupação lançai sobre mim o teu julgo qual é a tua preocupação o dia que a nossa preocupação passar a ser não mais se vai ter dinheiro segunda-feira ou não não mais se Deus vai restaurar o nosso casamento que a gente que casou errado fez tudo errado ou não não a hora que a gente parar disso começar a se preocupar meu Deus será que o teu propósito está se cumprindo na minha vida será que o teu querer está acontecendo pai, o que está acontecendo nesse mundo pai, eu preciso cara, viva para Deus viva para a eternidade não viva para você Deus tem uma nova história para você de acordo com o desejo do coração dele com o sonho dele você não vive para essa terra você vive para a eternidade pensa num Deus desesperado agora olhando para essa igrejinha assim com os dois olhos fritados aqui em cima assim falando que coração que eu vou conseguir encontrar pensa na expectativa do céu e fala eu consegui encontrar um levita ali eu consegui encontrar um levita ali eu consegui encontrar um ali que não se vem de autossistema que não se corrompe com bezerro que não se corrompe porque esperou e não viu nada acontecer mas continua crendo esperando na minha promessa sabe o que é mais legal Deus pega esses caras loucão que fizeram isso e fala vocês são levitas a partir de agora vocês são sacerdotes o que estava sobre a descendência de Arão passa para vocês aí você fala o que eles ganharam com isso nada aí o povo anda há 40 anos no deserto quando chega lá cada tribo pega um pedacinho de terra para cuidar para cultivar para criar aí os levitas chegam e falam onde é que é nossa terra aí Deus vira para eles e fala a herança de vocês não é terrestre a herança de vocês é celestial é melhor falar toda a verdade uma vez só porque primeiro ninguém te engana a tua herança não é a tua recompensa não é terrestre a tua recompensa é celestial todo Israel lutou por uma recompensa terrestre teve os levitas não eles não tinham terra chegava lá oh gaditas cede um pouquinho para mim morar cede um quadradinho para o levita morar chegava Efraim Efraim se espalharam por Israel cada um com um toquinho de terra a recompensa deles não foi ganhar nada nessa terra mas foi ganhar algo no céu eles não viviam para essa terra mas eles viviam para o céu isso em pleno antigo testamento será que você pode hoje virar para Deus e falar pai eu quero a minha recompensa no céu eu aceito ela no céu não precisa aqui embaixo não será que a gente consegue fazer isso se a gente não consegue amém não quero que ninguém faça o que não consiga mas se você não consegue é porque teu coração é muito mais vivo dentro de você do que você pensa e que o evangelho ainda tem que gerar bastante fruta aí dentro mas se você consegue mesmo chorando falando pai eu não quero herança nessa terra mas eu quero a minha herança no céu me usa como o Senhor quiser me usar nesta geração você verá o que é o poder de Deus se manifestando na sua vida porque quando acontecer você não vai virar e falar olha como eu sou o cara você vai virar e falar cara eu não sou nada tudo para a glória dele porque dele por ele para ele 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 são todas as coisas que Deus possa gerar no teu coração essa noite que ele tem a gerar que você não faça nada por impulso nem por embalo eu vou fazer o apelo diferente aqui essa noite eu não quero que se levante aqueles que entenderam e que querem isso porque você não precisa mostrar para ninguém que você quer isso você precisa mostrar para Deus fala com ele agora ninguém precisa olhar e falar nossa como aquele cara ali nossa não acredito que ele vai fazer um negócio desse ninguém precisa ver porque senão a gente já está tendo reconhecimento aqui embaixo Deus está vendo o teu coração e Deus está sondando ele toda motivação errada que existe nele tem que ser arrancada a mensagem da cruz fere a nossa carne mas gera fruto eterno e a semente foi lançada hoje de fruto eterno na tua vida você pode matar ela ou você pode fazer frutificar é a tua oração com ele agora é a tua verdade diante dele agora a glória de homens nunca supre nada no coração do homem não vamos nem falar de negro crente vamos falar de quem não é crente quantos jogadores de futebol que crescer nasceram na favela tiveram sonho a vida inteira de ser jogador aí vai 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 chega no pico do mundo aí quando está jogando na Europa larga tudo para voltar para a favela no Rio de Janeiro e acha que lá vai ser feliz seu bem não vai aí tenta jogar de novo aí vê que não vai vai volta cara o que supra o coração do homem é a glória de Deus o que vai te suprir não é um diploma o que vai te suprir não é um salário o que vai te suprir é a glória de Deus em você o que vai te suprir é o fruto que ela vai gerar dentro de você Espírito Santo de Deus nós pedimos a ti pai que o senhor venha gerar frutos eternos dentro de nós agora ou que essa semente possa pelo menos não ser morta mas possa a partir de hoje começar a frutificar em nós que os anos vão passando eu fico imaginando Deus do céu olhando para a terra e falando para esse povo eles vão sair agora do deserto e eles vão rumo a terra prometida e quando eles chegarem lá eu tenho isso 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 para eles e eles foram retardando disso 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 acontecer sem mancha e sem culpa diante dele eu comecei a lembrar desse versículo e falei cara sem mancha e sem culpa diante dele e aqui tem algumas coisas interessantes nesse versículo tem três coisas aqui que nos chamam a atenção a primeira que podia estar só sem mancha e talvez para nós já daria para entender que sem mancha é sem culpa mas ele deixou claro o o o o o o